Música É importante a gente voltar com toda a proteção aí, tudo que o clube indicou, a segurança Acho que isso vai ser o início aí de uma nova temporada Nós fazendo aí os exames aí, depois que estiver tudo liberado, vamos estar de volta para os treinamentos Música É a segurança de todos os nossos jogadores e familiares para que a gente treine com a cabeça tranquila É uma coisa importantíssima, ver se está todo mundo certinho aí, para a gente voltar o mais rápido possível e fazer o que a gente ama Música Música Música